Então, bom dia, tarde e noite, pessoas, alunos, um pouco atrasado aqui, mas estamos aí, continuando a leitura então do Watchman, novamente mostrando essa capa da seleção bonita aqui, a seleção de luxo, estamos na página, eu não sei o certo, não tem nenhum informe hoje, é só a continuação do trabalho mesmo, da letiva, estava na uma página de texto corrido, né, texto em prosa, não é texto em HQ, era tipo, eu não lembro onde eu parei, e eu acho que sei onde eu parei, era essas páginas extras, assim, não é para estragar o livro, filho, páginas extras, né, que era a página de texto corrido, que era a carta do passado do Coruja, se não me engano, alguma coisa do gênero, é, o Coruja falando das aventuras dele e tal, e eu li uma página, duas páginas, e a gente está na página 35, que eu ia ter 34 da última vez, sim, 74, então texto corrido é um pouco mais fluido, né, tem mais algumas páginas para ler aqui, texto fluido, a gente volta para texto de balão, né, que é um texto típico de HQ, daqui a pouco, mas antes de chegar lá, a gente vai continuar aqui, ó, então, Hollis Mason, sobre o capuz, Seja como for, certo dia, em 1933, pouco depois do meu 17º aniversário, eu fui na oficina de Vernon, ajudar meu pai a fuçar no motor de um Ford quebrado, Mói estava no escritório e, embora só viéssemos a saber depois, ele usava um par de espumas artificiais pintadas realisticamente para parecerem seios femininos. Era com elas que pretendia arrancar algumas gargalhadas do sujeito e lhe entregava a correspondência de manhã na recepção. Enquanto aguardava, ele ouvia Wagner. É um cara com gosto musical, é, digamos, de música clássica, mas com humor extremamente joker, né, o cara gosta de zoar mesmo, no caso, o nosso Vernon, né. Aí, continua. O mecânico mais antigo e confiável da oficina de automóveis de Vernon, que, estranhamente, não havia dado as caras naquela manhã. Isso, de acordo com os últimos parágrafos da carta, deveu-se ao fato de que Beatriz havia, Beatrice, havia retirado todo o dinheiro da conta conjunta que mantinha com o marido e partido para Tijuana. O nosso colega Moya foi roubado e o amante dela fugiu junto, um tal de Fred. Gente boa, né? Os funcionários da oficina ficaram sabendo do acontecido quando a porta do escritório foi escancarada e o som, alarmantemente alto e repleto de chiados, de que a cavalgada das valquírias explodiu do interior. Cavalgada das valquírias é uma ópera, né, uma música clássica. É moldurado pelo batente da porta, com lágrimas nos olhos e a carta amarfanhada nas mãos. Amarfanhada deve ser amassada, agarrada, né, nas mãos. Moya estava imóvel, com todos os olhares voltados para ele. O pobre homem ainda estava com os seios artificiais, né, que ele usava para zoar com a galera. Acho que ele punha em cima da roupa, né? Quase inaudível sobre os acordes de Wagner, enfunando atrás de si. Tocando, né? Ele falou com tamanha dor, ultraje e humilhação, numa tentativa inútil de retomar a própria voz, que o resultado soou destituído de qualquer tom. Então ele não conseguiu nem pronunciar com personalidade, ele estava totalmente avossado, despedaçado, né? Ele fala o seguinte, então. Fred Motts conheceu carnalmente minha esposa Beatrice nos últimos dois anos. Dois anos, cara, de amante. Dois anos o cara era amante da esposa do cara. Foi o que ele disse. Ele continuou ali, na esteira do que acabara de anunciar, as lágrimas escorrendo pelo queixo, pelos queixos múltiplos, para ensopar a espuma das mamas falsas, provocando pequenos ruídos no tórax e garganta dele, né? Logo esmagados e soterrados pelos cascos das valquírias. Que é a música de Wagner. E todo mundo começou a gargalhar. Eu não sei o que foi. Nós podíamos ver que ele estava chorando, mas foi algo na maneira atonal, como falou. Atonal é sem tom nenhum, né? Parado de pé, usando um par de seios postiços, com toda aquela música estrondosa e triunfal, avolumando-se ao seu redor. Nenhum de nós conseguiu evitar. Meu pai e eu nos dobrávamos de rir. E os outros, trabalhando nos carros mais próximos, enxugavam lágrimas provocadas pelas gargalhadas, lambuzando seus rostos de óleo. Enquanto enxugava as lágrimas, o olho esfregava na cara. Moi nos fitou por um minuto. Voltou ao seu escritório e fechou a porta. Logo em seguida, Wagner parou com um brusco ruído da retirada da agulha e, em seguida, silêncio. Cerca de meia hora se passou até que alguém foi pedir desculpas em nome de todos os demais e ver se Moi estava bem. Ele aceitou as desculpas e disse que estava ótimo. Ao que parece, disse isso sentado à mesa, mamas postadas de lado, retomando a rotina normal de sua papelada como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, mandou todo mundo mais cedo para casa. Então, após conectar uma mangueira de escapamento de um dos carros da loja, que estava em melhores condições, à janela do veículo, ligou o motor E. Você sabe o que acontece, né? E se entregou a um último e amargo sono em meio à fumaça de monóxido de carbono. Seu irmão assumiu o negócio. Ele morreu, né? E, tempos depois, acabou até recontratando Fred Motts como mecânico-chefe. E Surreal. Cara, o cara foi recontratado. Ele foi o motivo do suicídio do irmão do cara. O cara foi recontratado. Essa é a razão porque a cavalgada das valquírias é a coisa mais triste que posso imaginar. Fato. Ainda que esteja ligada à tragédia de outra pessoa e não a minha. Eu estava lá e ri junto com todos os demais. Acho que isso faz parte da minha história também. Bom, se a teoria de Denise estiver correta, eu já devo ter conquistado sua total compaixão e o resto fluirá sem esforço. Aquela teoria da Denise da aula passada é que ela falava que você tinha que conquistar o leitor, né? Através de uma trágica história. E é exatamente isso que ele acabou de fazer. E, de fato, me conquistou. É a história legal. Então, a Denise falou que sua total compaixão e o resto fluirá sem esforço. Assim sendo, talvez já seja seguro eu lhe falar sobre as coisas que provavelmente levaram você, leitor, a comprar esse livro. Talvez, nesse momento, seja seguro dizer porque sou mais maluco do que Moe Vernon. Eu nunca tive uma gaveta cheia de bugingangas eróticas, mas acho que acalentei meus próprios desvios e, embora jamais tenha usado um par de mamas falsas em toda a minha vida, andei por aí vestido de maneira quase tão estranha com lágrimas nos olhos enquanto as pessoas morriam de rir. Então, ele era um um justiceiro. Um justiceiro que está vestido com a sua roupinha de super-herói. Pensa no Batman com a cueca por cima das calças e falando de cosplay na cidade. Essa é a lógica. O cara é excêntrico. Parte 2. Em 1939, eu tinha 23 anos e havia me alistado na força policial da cidade de Nova York. É a foto que ele tem aqui, a fotinha dele de graduação na Academia de Polícia de 1938. Então, em 1939, ele tinha 20 e poucos anos alistado na força de polícia de Nova York. até hoje, nunca parei para pensar porque escolhi justamente essa carreira. Mas suspeito que sejam inúmeros os motivos. O principal foi provavelmente meu avô. Embora me ressentisse do velho pelo montante de culpa, pressão e recriminação a que ele submeter a meus... meu pai, que o avô dele era pesadão, né? Imagino que o simples fato de passar os primeiros 12 anos de minha vida nas proximidades de meu avô tenha estampado indelevelmente, ou seja, de maneira inapagável, em mim um certo conjunto de valores e condições morais. Eu jamais fui tão extremado nas minhas crenças em relação a Deus, a minha família e a bandeira quanto meu pai. Mas, se hoje paro para pensar, posso ver noções básicas de decência que me foram passadas diretamente por meu avô. É patriotismo, conservadorismo e tal. Seu nome era Hollis Wordsworth Mason. E talvez, por mais... E talvez, por meus pais o terem lisonjeado me batizando com seu nome, o velho sempre dedicou uma atenção especial à minha formação em instrução moral. Uma das coisas que ele sempre se esmerou em me transmitir era que as pessoas do campo tinham mais saúde moral do que o povo da cidade grande e que as cidades não passavam de fossas sépticas para onde toda a desonestidade, ganância, luxúria e ateísmo do mundo escorriam e ficavam para apodrecer sem restrição. obviamente à medida que fui envelhecendo e me dando conta exatamente do quanto alcoolismo, violência doméstica e abuso infantil se escondiam por trás da fachada tranquila de algumas fazendas isoladas de Montana, ou seja, as fazendas eram tosqueiras, com alcoolismo, violência doméstica, abuso infantil, compreendi que os elogios de meu avô haviam sido um tanto quanto unilaterais. Não obstante, alguma das coisas que vi durante meus primeiros anos na cidade me causaram uma espécie de repulsa moral da qual não pude me desvencilhar. Sob certos aspectos, ainda não posso. Então, em certo sentido, o avô dele não era completamente equivocado. Os gigolos, os pornógrafos, os criminosos que cobram proteção, agiotas ou outras coisas, como milícia, os senhorios que atiçam cães sobre inquilinos idosos quando os querem fora do caminho para negociar contratos mais lucrativos, os homens que acariciam crianças pequenas e os jovens e insensíveis estupradores que mal têm idade para se barbear. Adolescentes estupradores, no caso. Eu via todas essas pessoas ao meu redor e me sentia enojado do mundo e daquilo em que ele estava se transformando. Pior ainda, havia épocas em que eu chegava a incomodar meus pais, arladeando em voz alta, queria voltar à Montana. Apesar de tudo, jamais desejei realmente isso, mas, às vezes, ficava tão furioso com eles e essa me parecia a melhor maneira de magoá-los. Ou seja, redespertar todas aquelas antigas dúvidas, preocupações e culpas adormecidas. Hoje, lamento ter agido assim e gostaria de poder ter dito isso enquanto eles estavam vivos. Gostaria muito de ter dito que eles agiram certo em me trazer à cidade. E fizeram o melhor para mim. Eu gostaria que tivessem sabido disso. Suas vidas teriam sido muito mais fáceis. Ele foi um adolescente problemático. Ancoroso com os pais, né? Quando o hiato entre a realidade e o mundo que meu avô me apresentou como justo e bom ficava grande e depressivo demais para suportar, eu me recolhia à minha outra grande paixão, às ficções e aventuras das revistas Pulp. Quando ele estava numa realidade muito difícil, ele fugia para a ficção. Embora Hollis Mason Senior só pudesse expressar críticas e aversão a todas aquelas publicações violentas e extravagantes, havia uma espécie de moralidade prevalente nelas que, na certa, ele teria aprovado. No caso, o vô dele, né? Senior. O tal do Mason, né? Hollis Mason Senior. Que não era afeito, a publicações de adolescentes, né? Tem violência, extravagância, adolescentes e HQs. Mesmo assim, ele teria aprovado a moralidade das HQs. O mundo de Doc Savage e do Sombra era caracterizado por valores absolutos. 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 Então, Doc Savage e do Sombra, que são personagens, provavelmente o da HQ que ele lia, era caracterizado por valores absolutos. Onde o que era bom jamais suscitava o menor das dúvidas. E onde o que era mal inevitavelmente sofria algum castigo apropriado. é maniqueísmo, né? Bem e mal, certo e errado, maquiavel, não sei, mas é uma perspectiva muito branca e preto da realidade. Onde você é mal, você é punido, é agredido, é violentado, é justificado, injustiçado, né? No sentido de sofrer agressão por justiceiros. E o que é bom é valorado, eróico, nobre, sábio, alguma coisa assim. A noção de bem e justiça é divulgada por Lémond Cranston, Cranston, se você pronuncia isso, é Cranston, Lémond Cranston, com seu chapéu inclinado e automáticas reluzentes, automáticas revolver, automáticas reluzentes, parecia muito distante da nutrida pelos austeros e taciturnos anciões que, nas minhas lembranças, estavam sempre sozinhos noite adentro em Montana, acompanhados apenas de sua Bíblia. Então, o modo como a justiça era feita era distante da justiça moral efetivada pelas pessoas do mundo rural, pode dizer assim, E religiosos também. Entretanto, não posso evitar a sensação de que, se alguma vez se encontrassem, os dois certamente teriam sobre o que conversar. do interior lá, o vozão do modo rural conservador e a galera que nas HQs são os heróis com suas armas reluzentes matando os vilões. Da minha parte, todos aqueles detetives e heróis brilhantes e capacitados ofereciam o vislumbre de um mundo perfeito onde a moralidade funcionava do jeito que deveria. deveria. Ninguém no mundo de Doc Savege jamais se suicidou a não ser os enlouquecidos assassinos kamikazes ou os espiões inimigos munidos de cápsulas de cianureto. Em que mundo você preferia viver? Preferiria viver? Se pudesse escolher, ele pergunta. O próprio escritor, né? Ventureiros mascarados invadem as manchetes. New York Gazette. 14 de outubro de 1938 No Detalhe Esboço do Artista para O Vigilante Encapuzado O Vigilante Encapuzado que é o primeiro vigilante dos vigilantes, né? O Vigilante Encapuzado que matou o cara aqui em 1938 a base de socos, eu acho. Sua pergunta era em que mundo você preferiria viver se pudesse escolher? O mundo da utopia da paz e da vingança no sentido olho por olho dente por dente justiça sempre justiça ou no mundo real? Vou fazer assim. A resposta a essa pergunta suponho foi o que me levou a ser policial. Foi também o que me levou tempos depois a me tornar algo mais do que um policial. Tenha isso em mente e creio que o resto desta narrativa será mais fácil de engolir. Sei que as pessoas sempre tiveram dificuldades para entender o que exatamente leva uma pessoa a agir como eu e outros da mesma classe agimos. Os justiceiros, no caso, né? O que nos motiva a fazer o que fazíamos? Eu não posso responder pelos demais. E suspeito que todas as nossas respostas seriam diferentes. mas, no meu caso, a explicação é bem clara. Eu apreciava a ideia de aventura e me sentia mal se não estivesse fazendo bem. Já ouviu todas as teorias psicológicas? Já ouvi todas as teorias psicológicas? Bem como todo tipo de piada, humoras e insinuações. Mas, tenho como líquido certo que me fantasei de coruja e enfrentei o crime porque era divertido. Tenho como líquido e certo. Não é sólido, é líquido e certo, é estranho, né? Mas é líquido e certo. Me fantasei de coruja e enfrentei o crime porque era divertido, porque precisava ser feito e porque achava que tinha o que precisava para a coisa. Ele achava que ele era um profissional da justiça, né? Um justiceiro, né? Um faça justiça com as próprias mãos. Muito bem, aí está, acabei de contar. Eu me fantasiei de coruja e enfrentei o crime. Talvez você comece a ver porque imagino que esse sumário de minha carreira vai provocar mais gargalhadas do que o pobre e corno Moivernon com suas tetas de espuma e seu Wagner. Será que é tão ridículo assim um herói de uniforme? Um justiceiro capuzado e matando, metendo porrada na galera? É a crítica dele aqui, né? Para mim, tudo começou em 1938, o ano em que inventaram os super-heróis. Eu era velho demais para ler gibis quando a primeira edição de Action Comics foi lançada, ou pelo menos era velho para ler em público, sem comprometer minhas chances de promoção. Separa a ficção infantil de ficção adulta, né? Os caras são... Eu sou taco, não posso falar nada disso. Olha um torto para mim, não sei. Sem comprometer minhas chances de promoção, mas durante a minha ronda reparei em um bocado de crianças lendo a revista e não consegui resistir a perguntar para uma delas se poderia folhear aquilo. Hoje ele ficou curioso. Imaginei que se alguém me visse eu poderia justificar tudo dizendo que estava mantendo um bom relacionamento com os jovens da comunidade. Um desfecho ali de sair pela tangente, né? Fingi que não tem nada de errado em ler revistinha infantil, mas ele está valendo mesmo. Havia um bocado de coisa naquela primeira edição. Eram muitos contos de detetive e histórias sobre mágicos cujos nomes não consigo lembrar. Mas, no momento em que a vi, eu só tive olhos para a história do Superman. Ali estava algo que apresentava a moralidade básica dos popes. sem a escuridão e ambiguidades características. A atmosfera sinistra que parava em volta do sombra não se fazia presente nas fulgurantes cores primárias do mundo do Superman. E não havia indícios de apelo sexual reprimido que algumas vezes transparecia nos popes. para meu desconforto e constrangimento. Ou seja, aquelas revistas mais pornochanchada, violenta e gore e pop fiction, aquelas noir da vida. Noir é uma arte mais decadente, mais sangrenta. Então, o Superman é mais otimista, mais neon, mais colorido, mais hippie. Pode ser assim. Eu nunca tive muita certeza do que Lamont Cranston pretendia com Margot Lane. Margot Lane, o personagem dele. Mas aposto que nem de longe era tão inocente e pleno quanto a relação de Clark Kent com Lois, que dividia o mesmo sobrenome da Companheira do Sombra. Claro que todos esses antigos personagens sumiram e agora estão esquecidos, mas aposto que pelo menos alguns leitores mais antigos devem lembrar. o suficiente para saber do que estou falando. Seja como for, basta dizer que li aquela história umas oito vezes antes de devolvê-la ao Guri que reclamava que eu a tinha arrancado dele. Ele meio que ficou lendo ali por um tempo enquanto o Guri reclamava. Chique, né? Ele desencadeou um monte de coisas dentro de mim. Ela desencadeou. É a história, né? Ela desencadeou um monte de coisas dentro de mim que eu havia esquecido e despertou todas as antigas fantasias que vivi aos 13 ou 14 anos de idade. A menina mais linda da classe seria atacada por valentões e eu estaria lá para afugentar todos eles. Mas, quando ela me oferecesse um beijo em recompensa, eu recusaria. Bem, esqueminha bonitinho, né? Ah, não, eu sou honrado, não vou dar uns pega na mina que eu salvei. Há um tempo que eu bebi água, tá? A página aqui. Histórias de heróis. Histórias norte-americanas de heróis, né? Porque é uma cultura norte-americana mesmo. Uma cultura de justiceiro, de grandes líderes, de grandes emissários da justiça. Fazer justiça com as próprias mãos, no caso. No Brasil, seria o equivalente a um policial militar, porque a policial militar faz isso. Dá para tirar a galera, não está nem aí. E não é punido nem nada. O justiceiro é a própria farda. A farda do policial é o justiceiro. Não tem a divisão entre cosplay e realidade aqui. E é brutalíssimo. E não estou elogiando isso, não. Não sou a favor disso, não. Então, seguindo aqui o livro. Mais uma pagininha só de texto corrido. Aí vamos voltar para os quadrinhos. Ele está coçado. Então, Hollis Mason continua. Os gangsters sequestrariam minha professora de matemática, a senhorita Albertine, e eu rastrearia o bando e mataria um por um até que ela fosse libertada. Em seguida, ela romperia seu noivado com seu sarcástico, com meu sarcástico professor de inglês, o senhor Richard porque ficaria perdidamente apaixonada por seu áustero e silencioso salvador de 14 anos. Forçada, hein? Enfim. Todas essas vivências voltaram com uma avalanche enquanto eu contemplava de queixo caído o gibi confiscado. As fantasias do moleque, mano. Querendo pegar a professora, velho. E embora eu risse de mim, mesmo por ter nutrido tais fantasias juvenis e transparentes, tem que rir mesmo, né, cara? Porque você tentou pegar a professora, mano. Não ri com a intensidade que deveria, nem metade do que ri de Moe Vernon para citar um exemplo. Então, ele riu muito pouco, né? Seja como for, embora ocasionalmente eu bolasse um meio de pegar emprestado de um garoto a edição mais recente do gibi em questão e depois passar o resto do dia saltando arranha-celas na cabeça e depois passar o resto do dia saltando arranha-celas na cabeça. Entendi. Minhas fantasias estavam destinadas a continuar sendo apenas isso. Fantasias. saltando arranha-celas na cabeça. Não entendi isso, né? Enfim, vai continuar apenas isso. Fantasias. Se no outono daquele mesmo ano eu não tivesse aberto um jornal para descobrir que os super-heróis haviam escapado de seu mundo de quadricromia. Quadricromia. Cromia. A cromia é o ambiente do quadrinho. É invadido o ordinário e real preto e branco das manchetes dos jornais. Então, os justiceiros se tornaram manifestos, né? Eram pessoas normais fazendo justiça. A primeira reportagem era simples e não inferia nada. Mas continha suficientes elementos de ficção que habitavam um cantinho reservado em meu coração a ponto de chamar minha atenção e ficar registrada em minha memória para referência à futura. dizia a respeito a uma tentativa de assalto em Queens, Newark. Um homem e sua namorada voltando para casa após uma noite de um cinema foram cercados por três homens armados. Depois de se apropriar de todos os pertences do casal, o bando pôs-se a agredir o jovem enquanto ameaçava violentar sua namorada. Nesse momento, o crime foi interrompido por uma figura que saltou para o beco usando alguma coisa sobre o rosto e cuidou de desarmar os assaltantes antes de espancá-los com tamanha violência que os três tiveram de ser hospitalizados. Um deles, inclusive, perdeu o uso de ambas as pernas em decorrência de uma lesão medular. O relato das testemunhas do evento era confuso e contraditório, mas ainda assim havia algo na história que me provocou um arrepio de reconhecimento. Então, uma semana depois, aconteceu novamente. A notícia sobre esse segundo caso era mais detalhada. Um assalto a um supermercado foi evitado graças à intervenção de um homem alto com a compreensão de um campeão de luta livre usando capuz negro, capa e um nó ao redor do pescoço. A criatura extraordinária havia atravessado a janela do supermercado enquanto o assalto estava em andamento e atacado o responsável com tanta selvageria que os demais portando armas imediatamente mostraram-se muito dispostos a largá-las e a se render. Então, era um assalto coletivo ali, o cara varou a janela e deu pancada no assaltante ao ponto dos caras querem se render. Relacionando esse incidente de intervenção mascarada com o anterior, os jornais redigiram a história sobre uma manchete que dizia Justiça Encapuzada e, assim, o primeiro aventureiro mascarado fora dos quadrinhos foi batizado. A Justiça Encapuzada, né? Lendo e relendo aquele artigo, eu soube que deveria ser o segundo. Eu havia encontrado minha vocação. O segundo quem? O segundo mascarado. Tinha encontrado minha vocação. E aí ele continua aqui num esqueminha aqui. Nos próximos capítulos de sua biografia Hollis Mason discute o convívio com os homens minuto, né? Que é o nome de galera que ele juntava pra ser super-herói coletivamente. E teste comentários sobre as várias personalidades que compuseram aquele vistoso grupo. Acabou o texto prosaico corrido aqui, pessoas. Difícil, né? É. Agora voltando pra histórias em quadrinhos com o capítulo 2. Capítulo 2 de Watchmen. Narrativa. Seguinte, ó. Ah! Olhem só pra ela. Linda com uma pintura e ainda continua esbelta. Falando da da mulher do doutor Manhattan. Bom, querida, o que veio fazer na Cidade dos Mortos? Alguém perguntou. Mãe, preguiça não é doença terminal. Por isso, sem esse papo de Cidade dos Mortos, tá? Eu trouxe flores. Tá falando com a mãe dela. Preguiça não é doença terminal. Você não está morta. Calma lá. Esbanjando dinheiro, hein? Cadê o John? Pergunta a mãe dela. John foi a um enterro. eu preferi não ir. Por isso, ele me teleportou até aqui, na Califórnia. John é o Dr. Manhattan. Foi no enterro e tal, né? Pessoal respeitos. E ela não quis. Daí ela foi pra visitar a mãe. Acabei de vomitar no banheiro feminino. Quem vomitou? É, eu não sei. E é a mãe dela, eu não sei. Não sei. É sempre assim. Num segundo Nova York, no outro, papum, Califórnia. Adeus café da manhã. Relata ela. É a mãe dela, tadinha. E o enterro? Alguém que eu conheço? Pergunto ela. Mas ela é uma velha, bem velha mesmo. Recebendo flores da filha. O enterro? Hum, não. É só a senhora, sabe? Uma obrigação oficial. Não é ninguém que se conhece, né? John teve que ir. É protocolo. Investiu até eterno. e coisa e tal. E o enterro do Ed Blake? É o enterro do Ed Blake, não? Ela pergunta a mãe dela. Ela fala, mãe, Larry, não me trate como criança. Eu ainda sei ler. Deu no jornal que ele foi assassinado. Ed Blake é o comediante. Comediante. Parece que a piada chegou ao fim, não? Entre aspas. Pobre Ed. pobre Ed, mãe. Como pode dizer isso? Depois de ele, ela fala, Larry, você é jovem, ainda não entende. As coisas mudam. O que aconteceu, aconteceu. Faz 40 anos. Caso a mãe dela foi quase estuprada pelo Blake, né? Mas ela fala isso, né? É passado, ela fala. Ok, né? Essa história foi publicada em outubro de 1986, tá? Ela fala, é passado pra filha dela. E a filha dela é magoada com o Blake, né? Ela não quis ir no enterro do cara. E daí? Dachau também é. Eu nunca perdorei alguém. Alguém que? Dachau, eu não sei quem é o personagem. Dachau também é. Eu nunca perdorei alguém que? Aí a mãe dela corta. Presta atenção. A idade dá uma perspectiva diferente. O que é grande parece menor. Então, é só um estupro, menina. É só um estupro, menina. No fim, a gente põe a dor do lado e esquece tudo. Ah, claro que sim. Claro, simples assim, fala a filha debochando da mãe. E você? Queria o quê? Que eu ajoelhasse e chorasse por 40 anos e eu virasse, que eu virasse freira? A vida continua, querida. Continua. Além do mais, o Diz está lindo, sabe? Aham, fala ela. Você e John deviam se mudar para cá por causa do clima. Só sol em Nova York hoje? Pergunta. Hum, é, fez bastante, responde a filha. Enquanto elas estão trocando ideia aqui, conversando, está mostrando, por exemplo, o Cochart, como morador de rua, né, visitando o túmulo do do Blake. Mostra também o John no velório, né, levantando o caixão e tal. E é uma cena entrecortada, enquanto está ela conversando com a mãe assim, na cidade aqui, que é Califórnia. Ela está conversando com a mãe na Califórnia, está mostrando o John, o Rochart, o enterro do Blake. Então, é uma cena dupla, né? Eles no funeral e tal, enquanto elas trocam ideia. hum, que bom. É, assim, faz bastante tempo, né? Então, voltando a Lec, a mãe dela fala, John, você e John deveriam se mudar para cá, por causa do clima. Faço sol em Nova York, hoje pergunta, e ela responde a filha, hum, é fez, bastante. Aí a mãe acha que continua se falando, hum, que bom. luz do sol é que nem vitamina, saudável, é saúde, e saúde é o que interessa. Essa vida elegante de Nova York. Casa de repouso, ela está numa casa de repouso, a mãe dela, pelo que eu fiquei sabendo aqui por um quadrinho. Quer dizer, sem saúde, de que vale tudo mais, né? Sem saúde, o que vale tudo mais? Fala a filha. Ou a mãe, não sei. Na minha idade, hum, é muito bom se cuidar. Os velhos amigos já morreram. E? Mãe, tudo bem, não precisa mais abrir portas de janelas. Eu estou apagando, tá legal? Joguei fora, sem fumaça. A mãe dela estava abrindo as portas de janelas porque ela fuma, né? A filha está fumando, a mãe dela ficou irritada. Vou apagar, vou apagar, sem fumaça, sem fumaça. Ela está tossindo, ah, 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 o tempo inteiro, por causa da fumaça de cigarro, ela está irritada. Aliás, como um filho de fumante, eu sei que ela está irritada com fumaça de cigarro, é irritante mesmo. Aí aqui na outra página fala, Amigos ausentes, enquanto está lá o John no velório, o Dr. Manhattan no velório do Blake. Amigos ausentes. Aí a mãe dela continua falando, Sabe, agora só restam três homens minuto. Eu, Hollis Mason, e o pobre Byron Lewis, no hospício de Maine. É engraçado, Eddie era o mais moço, sempre ironizava como éramos velhos. Então o Blake era o mais jovem. Os outros homens minuto são mais velhos. Tanto o Mason, quanto o Byron Lewis, que está louco, e ela. Dizia que ia enterrar a gente. Isso era típico do Eddie, sabe? Falava como se estivesse acima das coisas, como se nunca fosse acontecer com ele. E ele morreu antes, no caso. Eddie era o comediante. Sempre achou que ia rir por último. ia rir por último, fala a mulher. E aí ela está ressentida, né? Ela ficou triste com a morte do Blake. Bem triste. Mesmo ele tendo um... Ah, não. Um tentado, não sei. Complexo. É a filha dela fala. O Joe me falou sobre coisas que Blake fez no Vietnã. Pelo visto, ele tinha um senso de humor estranho. Ah, por falar nisso? Olha só, fala a mãe dela. Lembra do sujeito que me escreveu cartas? Bom, ele me mandou um souvenir. Ah, filha, o tal que pediu seu velho uniforme? Francamente, mamãe, encorajar esse tipo de gente é... O que é isso? Pergunta a filha. Ah, a mãe fala. Uma bíblia de Tijuana, Tijuana. Gibizinhos pornôs de oito páginas feitos nos anos 30 e 40. Parodiavam personagens de tiras como a Blonde e até pessoas de verdade como My West. Este é sobre mim. Está a pornô chanchada dela. Sobre? Nossa mãe, que nojento. Te mandaram isso? E a moça fala, a mãe dela fala. Foi. Essas coisas têm valor como antiguidade. Valem um bom dinheiro. Eu me sinto lisonjeada. Ok, lisonjeada, fala a filha. De lembrar que essa gente babava por mim. Claro, lisonjeada, por que não? Por que eu não estou lisonjeada? Ela era lendona, bonitona, gostosona e jovem e tal. E tem a vaidade, né? Larry, eu tenho 65 anos. A cada dia, o futuro parece mais sombrio. Mas o passado, mesmo as piores partes, bom, ele vai ficando cada vez mais e mais brilhante. Então, ela lembra do passado com muita nostalgia. 65 anos, era gostosa, era bonita e tal. Era uma heroína e tal. Aí tem a fotinha dela com os Minutemen, os Minutemen trocando ideia aqui. Pronto, pessoal, bela foto, fala um. Aí o outro fala, já posso me mexer? Já dá pra coçar o sovaco? E a moça ri. Tem manchas nos meus olhos. Eu tenho que tirar a fotinha. Era uma galera dos Minutemen. tipo um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete heróis. Jura? Deixa eu dar uma olhada pra ver se consigo tirar as manchas dos olhos, né? É o comediante que zoa na cara dela. Ah, Ed, para com isso, fala ela. Certo, senhor coruja, oito cópias. Ficam prontas em uma semana. Na verdade, oito heróis. Oito cópias, ficam prontas em uma semana. Nossa, sessões de fotografia? Será que meu cabelo vai sair bem? J.A. J.A. Deve ser um dos heróis aí com o seu nome J.A. É o cara do encapuz e da corda no pescoço. Não me ligo nessas coisas, Sali. Prefiro ir para a rua para fazer meu trabalho. É o primeiro herói, né? O primeiro encapuzado. O originário, né? Rua nada. Por que o tio Sam não manda a gente pra Europa? Onde tem ação de verdade, né? Fala o Ed. Primeiro porque não estamos em guerra. Segundo porque devemos evitar situações políticas. Os poloneses que digam certo, Sali? Fala ele. Sei lá, não dou a mínima para o que os poloneses pensam, fala Sali. Espero que a gente fique de fora. Só de pensar em guerra eu me assusto. Fala um cara lá atrás que é no seu nome. Ei, cuidado com essas asas. É um cara que tem asas de verdade. É o seu nome dele. E o Ed reclamando, né? O Blake. E a animosidade é essa? A reunião já acabou. Quero todo mundo no salgão em cinco minutos. Vamos tomar uma cerveja no ninho da coruja. Fala o cara que é o cara da coruja. Ok. Vão vocês na frente. Eu preciso me trocar. Fala a Sali. E a Sali está se trocando. Aí o nosso coleguinha aqui, o Blake, volta e fala Oi. Oi, Sali. A Sali fala Ed, o que você está fazendo aqui? Estou me trocando. Eu sei. Você anunciou em alto e bom som. E o Ed dá uns pega na Sali de roupas íntimas. Vem cá, gatinha. Eu sei do que você precisa. Deve ter uma boa razão para usar uma roupinha assim, né? Fala o Ed. Ed, não. Não que se soletra assim. Fala ele. Não que se soletra assim. Que se soletra não. Ele, enquanto ela dá um empurrão nele. Ed. Ela arranhou a cara dele com as unhas. Ed. Ele fica puto com ela e dá uma joelhada no estômago dela. E um soco na cara dela. Pá. A Sali é nocauteada. E ele chuta a barriga dela no chão. Ele prende ela de costas para o chão, de peitos para o chão, de bruxos, né? E a mão nas costas na nuca dela. Oh, não. Não, Ed. Não. Meu Deus. Imobilizando ela. Sali. Por que essa demora? Entra alguém na sala. E ela toda ensanguentada no chão. Arrebentada. Aí entra o encapuzado enquanto o Ed com as calças arriadas. Arriando as calças. O pessoal está esperando pra... Aí para. Aí ele vê o Ed com as calças arriadas quase estuprando a Sali. Ele ergue o Ed pelo colarinho e fala Seu canalha, filha da puta. Ei, peraí. Não estava... Ela estava afim. Ela estava afim. Fala ele pro... pro encapuzado. Aí o encapuzado soca o nariz dele e o nariz dele explode. Ele com o cinto nas calças tudo aberto assim. Seu puto miserável. Eu vou quebrar seu pescoço. Fala o encapuzado, o primeiro herói. E socando o Ed na porrada. Ele... Tudo sangrando ali. É disso que você gosta, né? É o que te dá tesão. Fala o Ed pro... pro cara socando ele. Aí o cara olha saia. O nariz todo estourado, né? Hã. Claro, claro. Vou embora. Mas eu sei tudo de você, viu? E um dia desses eu vou rir por último. E o cara fala Cai fora. E ele fica com a Sally ali. A Sally sangrando no chão de roupas íntimas. Enquanto ele meio que e o Ed entram num... É... Uma situação assim, né? Então a mãe dela perdoa isso, né? A mãe da Sally perdoa essa tentativa de estupro brutal aqui. Não. A Sally perdoa essa tentativa de estupro brutal. E a filha dela que eu não lembro o nome. O nome da filha dela. É... O nome da filha dela, 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 não sei o que lá. Então a Sally tá achando até um elogio ter quase sido estuprado. Olha que bizarro, cara. Distorcido, no mínimo, né? Muito distorcido essa visão dela. Mas enfim, indo em frente. Aí, levante, fala o encapuzado com o encapuzado do primeiro herói, né? E pelo amor de Deus, cubra-se. Nossa, isso é um nojo. Fala a filha dela enquanto olha o tabloide de erótico da mãe dela. Pete fundo, gostosão. Abre bem, coração. Alguma coisa assim no tabloide, né? Eu, eu não entendo como pode aceitar ser ofendida desse jeito. Você não liga para a sua imagem, mãe? Ela, hã? Eu perguntei se essa imagem de vadia não incomoda a senhora. Francamente, mãe, eu. Ela fala, por que você só me chama de mãe quando está brava? E quanto a sua imagem? Pelo menos, eu não durmo com uma bomba H. Sua imagem de dormir com uma bomba H é dormir com o John, que é o homem Manhattan, do Thor Manhattan, que é, de fato, uma bomba humana, né? Uma bomba de hidrogênio. John não é uma bomba H. John não é uma bomba H, fala Sally. Querida, a única diferença é que não te mandam trepar com a bomba de vez em quando. Não te mandam trepar com a bomba de vez em quando. Ah, tá, entendi. Percebe o quanto está sendo injusta? Fala a filha dela. Bom, as coisas são injustas em todo lugar, querida. E chove tanto sobre o justo quanto o injusto. Menos na Califórnia. Chove no sentido de tanto o justo quanto o injusto vivem no mesmo mundo. Menos na Califórnia, onde tem privilégios, no caso, né? Então, toda essa treta com a mãe aqui de ela estar trepando com a bomba H, né? A diferença é que não te mandam trepar com a bomba de vez em quando. Mas é que ela trepa por vontade própria. Aí volta para o funeral, lá. Aí está dizendo lá. Dois minutos, mas vou ler um pouco do funeral, lá. Do Blake. Ó homem que nasce da mulher tem apenas a vida breve cheia de tormentos. Ele vem ao mundo e é ceifado como uma flor. Foge tal qual sombra e jamais permanece no lugar. Em meio à vida colhemos a morte. E quem podemos, a quem podemos recorrer a não ser a vós, ó Senhor, e por nossos pecados tendes o justo desagrado. Sem desagrado. Desagrado. Aí uma fala aqui entrecortada enquanto um dos pessoas que estão no enterro fala. Ah, observou no enterro, né? Bem, em primeiro lugar quero dizer que estou feliz em ver tantos de vocês aqui. Muito feliz. Aí volta para o passado. O passado da segunda geração. É a segunda geração de heróis. Que é a geração do Manhattan e do outro herdeiro do Coruja e tal. Incluindo esse cara que é um loiro ricaço que mantém a postura de herói, né? Em primeiro lugar quero dizer que estou feliz de ver tantos de vocês aqui. Em segundo para aqueles que me conhecem apenas como Capitão Metrópole meu nome é Nelson Gardner. Pode me chamar de Nelson. Em terceiro bom, acho que eu devo lhes dar as boas-vindas à primeira reunião dos combatentes do crime. Aí tem ali do lado o comediante que mantém a segunda geração e esse líder aqui o tal de Gardner o Capitão Metrópole. E aí tem o Coruja o Manhattan e os outros justiceiros aqui na ceninha aqui. Eu paro por aqui pessoas porque acabou o tempo. Então página 50, tá? Parei na página 50 a gente continua com o passado dos Minutuman segunda geração. É isso aí. Obrigado pela presença. Falou-se. Então, pessoas do YouTube o BS gravado aqui grato por toda a presença. Espero que tenha sido uma leitura agradável para vocês e até a próxima, tá? Vou aqui almoçar mais de fora. Muita forma.